Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer aqui o primeiro vídeo de uma pequena série, uma sériezinha de dois vídeos, baseada também no vídeo passado, onde a gente falou sobre gráficos laterais e tal. Nós vamos fazer esses dois vídeos linkados aqui, um hoje e outro amanhã, para a gente desmistificar alguns segredinhos aí, para a gente poder fazer operações de melhor performance, fazer operações mais certeiras, correr menos riscos. Então, são alguns mistérios que existem aí na análise gráfica, nos mini-contratos, onde vocês vão perceber que facilita muito a vida de vocês. É claro que, além disso que está aqui, tem que ter uma dosezinha de um produtinho chamado Paciência, que é isso que vai fazer você ter bons resultados, beleza? Então, se você já gostou disso aqui, do vídeo de hoje e para o vídeo de amanhã, eu já peço a você que sapeca aí o dedo no like e nós vamos aqui para a tela direto ao assunto, para não ficar nada demorado, beleza? Então, baseado no que nós mostramos no último vídeo, a gente tinha feito essas marcações aqui, tá? E o que são essas marcações aqui? Essas marcações aqui que eu coloquei aqui, verde e vermelho, tá? Aliás, depois pode ser até que atrapalhe um pouco essa questão dessa cor verde e vermelho aqui, mas é mais para exemplificar, tá? Isso aqui, se a gente for marcar aqui, uma propriedade dela, essa aqui foi a máxima, vamos colocar aqui um texto nela, vou colocar aqui para a direita, vou colocar aqui em maiúsculo, vou colocar assim, máxima dos 15 minutos, máxima dos 15 minutos, nesse aqui, e vou aplicar, está escrito lá, e nesse aqui é a mínima dos 15 minutos. Então, nesse dia, né? Eu estou pegando o dia de hoje aqui para fazer essa marcação, nesse dia ficou desse jeito, né? Deixa eu ver aqui, layout de propriedade aqui, e esse aqui ficou a mínima, tá? Ficou a mínima, mínima dos 15 minutos, beleza? Show de bola! Então, máxima dos 15 minutos e a mínima dos 15 minutos. Se você tiver dificuldade em colocar aqui, né? Ó, porque é 5, 10, 15. Se a gente aumentar aqui, né? Ó, vocês vão ver que nós temos 5, 10, 15. Então, a máxima ficou nesse ponto aqui, e a mínima pegou aqui no candle 2, né? Então, máxima e mínima de 15 minutos. Chamo esse local aqui, como quem já está acostumado, aí eu falando disso, da barreira dos 15, tá? Beleza! Então, primeiro ponto. E agora tem um outro ponto, pra você que às vezes tem dificuldade de fazer marcações, né? De fazer, né? Onde é que eu vou colocar? Como que eu vou criar esse suporte e resistência? Como que eu vou criar pontos aonde eu possa ter uma decisão legal, né? Então, além de você criar esses pontos, tem pontos que são fundamentais dentro do gráfico, pra que o gráfico comece a andar, você tenha ali uma boa oportunidade, e a barreira dos 15 é uma delas. Uma outra coisa que você pode colocar pra facilitar a sua vida, né? É colocar o tape reading, que eu vou indicar pra vocês aqui, ó. Vocês veem aí em TR, tá? E no TR aqui, ó, tape reading, você vai colocar o pontos de decisão, né? Você coloca ele aqui dentro do gráfico, e você dá OK. Pra explicar aqui bem, bem rapidamente pra você, porque ele não tem nenhuma complexidade nisso, eu vou ter que tirar aqui, ó, e colocar em dois gráficos, dois dias, né, ó. Vou colocar em dois dias, pra que você entenda o que que é o pontos de decisão. O ponto de decisão é o seguinte, ó, ele mostra nessa linha vermelha aqui embaixo, a mínima do dia anterior. Então, você vê que bate certinho aqui, ó, na mínima passada, beleza? O ponto lá em cima é a máxima do dia anterior. Então, ele marca a máxima e a mínima, e depois ele vai colocando aqui, ó, o fechamento. Esse fechamento foi o fechamento do dia anterior, né, que você coloca, e aí no vídeo passado a gente falou, aliás, que é importante sempre marcar o fechamento do dia anterior, né, e ele coloca uma outra coisa aqui, ó, que é a abertura do dia anterior. Esse aqui, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu gosto de pegar, clicar duas vezes nele, e deixar aqui essa parte de abertura, eu, às vezes, eu deixo sem. Entendeu? Deixo ele sem, porque eu gosto muito mais da abertura do dia, do que da abertura do dia anterior, tá? Mas você pode deixar aquela abertura lá também, não tem portância, beleza? É mais aqui um adendo, nós vamos deixar aqui a abertura do dia anterior, é mais um adendo aí, que se você quiser fazer a abertura do dia, é só você pegar aqui, ó, no ponto onde foi a abertura aqui, e você pegar e traçar uma linha daquela mesma cor, ou numa cor que você escolher, beleza? Então, vamos voltar aqui, vamos colocar a abertura, eu deixo sempre no preço, tá? Eu não deixo nem volume, nem faixa de volume, nem variação, eu deixo no preço, todas marcadas, e aí eu gosto de passar para a direita aqui, os nomezinhos, só para ficar aqui tudo legal, máxima, fechamento e tal, e tal, e tal. Beleza. Então, vamos lá. Os pontos de decisão, galera, eles, se você voltar, né, se você for colocando em replays, e olhando o que acontece no dia, você vai, sem minha explicação, perceber o poder disso aqui. E o poder é muito grande, né? Então, aqui, ó, baseado nessa nossa linha de abertura aqui, percebam como que você tem uma linha que ela fez suporte e resistência o tempo inteiro, ó, nessa linha azul que está demarcada aqui, ó, mais azulada. Então, eu tive vários momentos onde ele teve um rompimento, eu tive uma boa oportunidade de compra. Você vai ver que começou uma venda aqui, aonde que ele parou? Ele parou aqui, né? Então, o que mais você precisa para que você faça compra, venda, são os indicadores que você utiliza para te dar os sinais. Só que os indicadores sozinhos não fazem nada se você não tiver uma boa noção disso aqui que eu estou mostrando para vocês. se você estiver próximo de uma linha dessa aqui, tá? próximo de uma linha dessa aqui e ele der um sinal X ou Y, tenha certeza que o seu ponto de alvo vai ser naquela linha, né? Por exemplo, eu tive aqui um posicionamento, ó, ele está passando aqui o meu estocástico, né? Ele está entrando para cá. Se eu fizer uma compra aqui só baseada no estocástico, não estou usando nenhum outro tipo de indicador, eu poderia fazer uma compra aqui depois que ele romper a minha linha dos 20, porém, você sabe que o alvo é aqui na minha linha da máxima dos 15, né? Então, ou então na linha aqui dessa máxima que foi criada. Então, você vai projetando o que você precisa fazer, o tamanho de cada operação sua. Se você vai fazer um scalp, você tem aqui bons detalhes para você fazer isso. Se você vai fazer uma operação mais alongada, vai ter hora que você vai ter boas condições para isso. Então, essas linhas servem para isso. Elas servem para isso. O que está aqui dentro, ó, entre a linha de fechamento e esse ponto de abertura, isso aqui é o gap. Olha o que aconteceu nesse dia. Ele pegou o que a gente chama de recuperar aqui um pouco mais, eu acho, de 50% do gap, né? Esse movimento é um movimento que acontece demais também, né? Beleza. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Agora, olha que bacana as entradas que deu aqui, né? Ele teve essa entrada aqui, ó, com o rompimento da linha que nós colocamos nos 15 minutos, tá? Ele já tinha batido na máxima lá, não venceu a máxima. Depois, ele vence o preço de abertura, ó. Vence o preço de abertura. Isso aqui já é um sinal monstruoso. Ou seja, ele vence o preço de abertura. Nesse candle, você pode, por exemplo, traçar um risco ganho, tá? Nesse candle, você pode traçar um risco ganho e você vê que ele completa completamente o seu risco ganho. Se você achar, ah, não, eu não quero traçar risco ganho, você prefere fibonacci, você pode pôr, por exemplo, uma projeção de fibo. Onde você pega, por exemplo, a máxima com a mínima desse aqui, ó, tá? A máxima com a mínima desse aqui, você faz uma projeção também que você vai ter alvos bem estruturados. Beleza? Então, isso vai depender de como você opera aí, como você determina os seus alvos. Mas, os pontos estão todos aqui pra você. Uma outra coisa bem interessante. Repare que ele chega e bate na mínima. Essa mínima foi a mínima de ontem. E logo depois ele não vence. Ele volta pra cima da mínima. Gente, a chance disso aqui que aconteceu acontecer é muito grande. E olha onde que o preço para e fica agarrado, volta um pouquinho. Na minha linha maravilhosa da mínima dos 15 minutos. ou seja, marcações, moçada. É a alma do negócio. É a alma do negócio. Agora, não adianta eu explicar aqui. Você lembra que eu falei com vocês que se tivesse uma compra aqui que o preço pode parar aqui em cima? Tomara que ele chegue aqui antes do vídeo acabar pra vocês verem como é que isso funciona. Então, isso aqui é que está todo o mistério da coisa. Se você colocar isso aqui na sua tela, você vai com o tempo se habituando, se habituando, porque não vai adiantar muito eu ficar explicando ah, essa linha aqui ela vai funcionar por isso, essa linha aqui vai funcionar por isso. Porque não é só uma linha, são regiões, né? Você vê que aonde que ele foi lá fazer o ajuste? Ele foi fazer o ajuste lá bem coladinho na linha de ajuste que ele colocou aqui pra gente, né? Ele ajustou e voltou a descer. Então, é muito importante você colocar e ir se acostumando com isso no seu gráfico. Isso vai dar pra você boas garantias. Se você já é um cara que tem expertise aí de fazer boas marcações, talvez você não precise utilizar esse tape reading aqui pra te ajudar. Agora, se você tem dificuldades, a melhor forma que tem pra você começar a ter marcações relevantes no seu gráfico é usando o ponto de decisão, tá? Vocês vão ver que isso faz uma diferença tremenda pra você. Beleza? Gostou? Se gostou, meu amigo e minha amiga, sapeca aí o dedo no like e não perde o próximo vídeo que tem mais um adendo sobre isso aqui que nós estamos mostrando pra você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto